O parlamento catarinense protagoniza um momento importante para o Estado. O presidente da Assembleia Legislativa assume o governo de Santa Catarina. Moacir Sopelsa fica no cargo até o retorno do titular. A transmissão foi no sábado e, enquanto Sopelsa assume o poder executivo, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Skudlark, ocupa a vaga de presidente do Legislativo Estadual. E veja também, Santa Catarina registra mais de 80 mil casos de dengue. Setembro Verde, a LESC apresenta ações que contribuem com o meio ambiente. Rota do Tiro é sancionada em Santa Catarina. E ainda quase 20 instituições recebem recursos de cerca de 8 milhões de reais do TJ. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Acostumados a combater a dengue apenas em períodos mais quentes e épocas chuvosas, os catarinenses são surpreendidos com o avanço da doença pelo Estado. São cerca de 80 mil casos em Santa Catarina. E o controle é prioridade. A conscientização ainda é o melhor caminho. Mas ainda existe o desafio de convencer a população do risco de contaminação também no inverno. As mudanças climáticas testemunhadas nos últimos anos, com os invernos tendo menos dias, com baixas temperaturas, criaram uma situação preocupante no Estado. A proliferação do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti. Em especial porque a população continua com os mesmos hábitos de manter água limpa e parada acumulada. Somente em 2022, foram mais de 80 mil casos confirmados, provocando a morte de 90 moradores de Santa Catarina. O diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado detalha as características do inseto que transmite a dengue. O mosquito Aedes aegypti está muito bem instalado nas nossas cidades. É um mosquito urbano, que está nas nossas casas. E ele procura locais com água parada para se reproduzir. E a gente está dando essas condições, desde recipientes menores, aqueles pratinhos de planta, lixo, pneu. Às vezes um pequeno depósito acumulando água gera as condições de reprodução do mosquito. E a gente continua mantendo esses hábitos. A dengue alcançou índices de epidemia no Estado. Neste ano, Santa Catarina apresentou um aumento de 300% no número de casos de dengue. Sendo que em 133 municípios há infestação do mosquito Aedes aegypti. A diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta a população que ao sentir os primeiros sintomas, procure ajuda médica. A gente está falando de febre, dores pelo corpo, dores de cabeça, manchas vermelhas que podem aparecer. Mas procurar um serviço de saúde. O manejo clínico adequado, a suspeição precoce da doença, as orientações corretas fazem toda a diferença para uma pessoa que não evoluiu para a gravidade. E lembrando, inclusive, da automedicação. Por isso a importância de procurar um serviço. Alguns medicamentos podem agravar o quadro de dengue. O salto do número de municípios com infestação do mosquito acende o alerta para todas as regiões catarinenses. A DIV orienta a população que aproveite esse período de temperaturas mais baixas para ampliar o cuidado com os locais potencialmente favoráveis à reprodução do Aedes aegypti. São esses os municípios que têm o maior risco de transmissão. São esses, inclusive, que registraram epidemias em 2022. Mas acho que nem tudo está perdido. A gente sabe que não conseguimos erradicar o mosquito nesses municípios. Mas certamente conseguimos fortalecer as ações para a gente fazer o controle dele, diminuir os índices de infestação e, com isso, reduzir o risco de ter surtos e epidemias novamente. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está com um novo comando pelos próximos dias. O vice-presidente da Casa assumiu o cargo durante a transmissão realizada no sábado. O deputado Maurício Scudillac, do Partido Liberal, foi empossado presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O ato de transmissão de cargo da presidência foi realizado no plenário do Parlamento. Familiares, amigos, representantes de municípios de diversas regiões do Estado e membros do setor da segurança pública acompanharam a cerimônia. Escudillac foi conduzido à presidência da Assembleia Legislativa no lugar do deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que assume o comando do governo estadual. É um prazer passar a presidência da Assembleia Legislativa, ter essa oportunidade, o deputado Maurício. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um deputado que tem responsabilidade, é um deputado de muito trabalho e que eu tenho certeza, ele fará que nesses 30 dias da minha ausência, eu tenho certeza, um grande trabalho que vai poder agregar e atender os demais 39 parlamentares. Maurício Escudillac nasceu em 1958, na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Formado e pós-graduado em Direito, construiu carreira na Segurança Pública, atuando primeiro na região oeste, depois no litoral catarinense. Foi delegado-geral da Polícia Civil no Estado e secretário estadual de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Foi eleito vereador por dois mandatos na cidade de São Miguel do Oeste e atualmente exerce o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. Na cerimônia de posse como presidente da Assembleia Legislativa, Escudillac falou sobre as expectativas para o período em que estará à frente do Parlamento. É uma alegria muito grande substituir o deputado Sopelsa, um grande deputado, uma pessoa muito tranquila, muito coerente, muito determinada nos interesses dos catarinenses. E a nossa missão é continuar nesse sentido. Projetos que tivemos necessidade de votar, vamos votar, sempre seguindo a linha do que tem sido a atuação do deputado Sopelsa. Após a transmissão do cargo no Parlamento Estadual, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, tomou posse como governador do Estado. O ato também foi no sábado. A cerimônia de transmissão de cargo e posse foi no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Estado. Familiares do deputado, ex-governadores e outras lideranças políticas participaram. Ao lado da esposa Valentina, Sopelsa se emocionou com a oportunidade de comandar o Poder Executivo. Confesso que estou bastante emocionado porque de um agricultor, filho de uma família de colonos, que na minha infância entregava leite de casa em casa na cidade. E isso me deixa muito feliz. Não tem palavras que possam ser ditas no dia de hoje do tamanho da minha felicidade, da minha alegria, mas também da minha família. Moacir Sopelsa assumiu a presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano e, com a licença do governador e da vice-governadora, se torna o sucessor natural ao posto de chefe do Poder Executivo de Santa Catarina. O deputado estadual é de Concórdia, no oeste catarinense, onde nasceu no dia 6 de setembro de 1946. Assume o governo dias antes de completar 76 anos. É casado e pai de três filhas. Sopelsa é agropecuarista e já atuou como presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Sempre foi filiado ao MDB. Ingressou na vida política em 1982, quando foi eleito vereador de Concórdia. Dez anos depois, se elegeu prefeito do município, para o mandato entre 1993 e 1996. Depois de atuar como secretário adjunto da Casa Civil de Santa Catarina em 97, foi eleito deputado estadual pela primeira vez no ano seguinte. Desde então, vem se reelegendo para o cargo, conquistando um total de seis mandatos. Sopelsa também foi duas vezes secretário de Estado da Agricultura, nos governos de Luiz Henrique da Silveira e Raimundo Colombo. Este ano, após assumir o comando do parlamento catarinense, decidiu não tentar a reeleição. No discurso de posse, Sopelsa falou sobre as prioridades dele como governador em exercício. Procurar fazer com que as pessoas possam ter cada dia uma vida melhor, que a gente possa colocar para a sociedade em todos os setores, seja na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. A seguir, governo do Estado sanciona a lei que institui a Rota do Tiro. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e o mês de setembro já começou e, em Santa Catarina, uma lei estadual estimula as práticas que continuam contribuindo com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A Assembleia Legislativa também promove ações por meio do Alesc Sustentável, que completa um ano. O programa Alesc Sustentável do Parlamento Catarinense completa um ano em setembro. O projeto faz parte da Rede Legislativa Sustentável, que tem o objetivo de definir metas, ações e prazos para que órgãos públicos se tornem mais sustentáveis e econômicos. De lá para cá, a Assembleia Legislativa avançou na implementação de ações de sustentabilidade ambiental no Palácio Barriga Verde e na unidade administrativa. O gestor do programa aborda os principais avanços nesse período. Tivemos avanços na relação coleta seletiva. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, finalizamos a água de reuso para ser utilizada em escagas de banheiros, lavação de jardins, enfim. Temos a questão da placa fotovoltaica, que a energia limpa iniciou dia 10 agora de agosto a funcionar. A grande área que existe na Laje Superior do Parlamento possibilitou que uma usina de produção de energia solar fosse instalada. O especialista responsável projeta a economia no consumo de energia elétrica da Assembleia. Com a iniciativa, a ideia é fazer do projeto da Assembleia uma referência para os demais órgãos públicos no Estado. Com a instalação destes 676 painéis fotovoltaicos, a estimativa é de economia anual de 25% nos gastos com energia elétrica na Assembleia Legislativa. O retorno do investimento deve ocorrer no prazo de cinco anos. As placas funcionam em potência máxima pelo período de 25 anos. Com o objetivo de enaltecer a prática do tiro esportivo em Santa Catarina, a lei que institui a rota turística para o setor foi sancionada pelo governo. Na prática, a nova legislação catarinense deve fortalecer a atividade que faz parte da cultura do Estado. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que cria a rota turística do tiro esportivo. O texto de origem parlamentar aprovado na Assembleia Legislativa em agosto deste ano prevê que 29 cidades de todas as regiões do Estado integrem o roteiro. Um dos objetivos é o incentivo à prática do tiro esportivo e ampliação e desenvolvimento da atividade nos clubes e em escolas de tiro, como fonte de geração de emprego e renda. Além disso, a expectativa é que a rota promova a divulgação de eventos e pontos turísticos desses municípios. Jaraguá do Sul, no norte catarinense, é palco da Schutz & Fest, festa dos atiradores, que reúne amantes da atividade de todo o país. Considerada uma herança trazida pelos colonizadores europeus à Santa Catarina, a prática do tiro esportivo ganha mais este incentivo no Estado. Qualidade do sono, algo indispensável para uma vida saudável. Esse é o tema do programa Nossa Saúde, que estreou hoje na TVA. Desde a barriga da mãe, dormimos. Diferente ao longo da vida, o sono é indispensável em qualquer idade, seja para o desenvolvimento dos pequenos ou para o descanso dos adultos, previne doenças, fortalece o sistema cognitivo e desafia os especialistas que investigam os seus benefícios. O sono serve como se fosse um pit stop, vai? Na nossa corrida do dia, onde a gente troca pneu, onde a gente reorganiza as funções básicas do nosso corpo. Na verdade, isso que eu estou falando com relação à função é a pontinha do iceberg, porque o sono, de uma forma geral, ele acaba ainda sendo um grande mistério. Todo ano, e por isso que eu acho fantástico isso da sono, a gente acaba tendo aí novas descobertas e novas funções, coisa que a gente nem imaginava que acontece durante o sono. Os bebês tendem a dormir vários períodos curtos, enquanto os adultos mantêm-se alertas ao longo do dia, desfragmentando o sono, que via de regra é noturno. Vale ressaltar que não adianta querer acelerar o processo forçando os bebês a dormirem. A maturidade do ciclo é natural e vem conforme a criança é cuidada e assistida. Vocês colocariam seus filhos numa escola que não tem comida? Nossa, doutor Tiago, né? Então, por que estão numa escola que não tem local para dormir? Então, são necessidades básicas. A gente tem que acolher isso e entender que a criança é um ser em desenvolvimento e o sono, assim como a alimentação, é algo primordial. Nos mais idosos, cochilos ao longo do dia voltam à rotina, assim como foi uma vez. E os adolescentes? Estudos recentes mostram que, ao contrário do que se acreditava, o hábito de ir dormir tarde é devido a um deslocamento natural do horário biológico e não a indisciplina. Mais uma vez, o respeito à fisiologia mostra-se imperativo. Na casa do Marcel, também já foi assim. O pai conta que quando o Pedro nasceu, nos seis primeiros meses, ele não dormia durante o dia. Depois inverteu. Passou a dormir durante o dia e à noite, não dormia. Hoje ele tem um aninho e meio e há três meses o sono está regulado. Então, agora ele dorme bem à noite. Hoje ele dormiu a noite inteira. Tem dormido bem de dia também. Então, é um processo de maturação com o qual a gente convive. E tem algumas intercorrências também que nos ajudaram, alguns conceitos que nos ajudaram a entender o que estava acontecendo, os saltos de desenvolvimento da criança. Isso é uma coisa muito clara para a gente. Sempre que ele entrava em um salto de desenvolvimento, o comportamento dele mudava e o sono ficava muito afetado. Então, era interessante entender o que estava acontecendo porque nos dava um certo conforto. Isso é um período e isso vai passar. E, realmente, quando passava, ele melhorava. Os benefícios e a importância da qualidade do sono são destaque na estreia desta semana do programa Nossa Saúde, que vai ao ar aqui pela TVAO. A entrevista completa está disponível também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Depois do intervalo, o Tribunal de Justiça destina cerca de 8 milhões de reais a instituições catarinenses. Já estamos de volta. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina apresentou um balanço das ações sociais que desenvolve. No evento, o TJ confirmou a destinação de cerca de 8 milhões de reais a quase 20 instituições filantrópicas. Uma iniciativa do Poder Judiciário catarinense beneficia há cinco anos ações sociais de todo o Estado. Trata-se do PJSC Mais Social, programa que destina recursos financeiros que têm origem na aplicação de penas pecuniárias, ou seja, multas a pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo e que não sejam reincidentes. Durante a cerimônia ocorrida na sede do Tribunal de Justiça, participaram as 16 entidades que receberam os mais de 2 milhões de reais previstos no edital do programa, além de autoridades como o presidente do Tribunal. Há um comitê que examina os projetos que são recebidos. Esses projetos têm que ser apresentados de acordo com o edital que o próprio Tribunal de Justiça lança e, estando de acordo com o edital, é feita, então, a destinação. Uma das entidades beneficiadas foi a FAES, que é responsável pela gestão do Emosc, CEPOM e SAMU em Santa Catarina. São R$ 91 mil para atualizar os equipamentos tecnológicos da entidade e ampliar a capacitação dos profissionais de saúde, melhorando o atendimento da população. Assim como o Instituto Paternidade Responsável de Lages, que recebeu mais de R$ 280 mil. Ele trabalha com a questão do reconhecimento de paternidade, onde nós conseguimos atender crianças, adolescentes, famílias e, principalmente, os apenados. Porque nós fazemos também o reconhecimento, propiciamos o reconhecimento de paternidade com esses apenados. Os recursos são recolhidos pela Justiça catarinense quando ocorrem delitos sem violência e com pena inferior a quatro anos de reclusão. Somente em 2022, o Poder Judiciário já destinou mais de R$ 8 milhões a entidades que realizam ações com educação, saúde e segurança. Por isso, é importante que entidades de todo o Estado fiquem atentas aos editais lançados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Neste edital, 33 entidades participaram da seleção dos projetos. Durante a cerimônia de entrega dos valores, o representante do Instituto Padre Wilson Gró, que realiza diversas ações sociais na Grande Florianópolis, detalhou como serão aplicados os R$ 632 mil recebidos. Esses recursos serão utilizados num programa de letramento que nós vamos desenvolver. Nós identificamos que grande parte dos jovens entre 7 e 15 anos que a gente atende tem um problema seríssimo de alfabetização. Tem extrema dificuldade para ler, extrema dificuldade para interpretar um conteúdo. Esse recurso, então, será utilizado na contratação de profissionais e desenvolvimento de uma atividade justamente no sentido de tentar posicioná-los em condição de continuar em nível normal e com o devido aproveitamento à sua fase de escolarização. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere na nossa programação, no site, nas redes sociais, ou às 6h30 no TVA Notícias. Um abraço e até amanhã.